Olá, muito boa noite! Já está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, nós estamos aqui e ficamos com vocês até aproximadamente 18 horas, 30 minutos. É o tempo que dura o programa, que trata exclusivamente dos direitos que nós temos a respeito de praticamente todas as coisas. Nós temos muitos e muitos direitos e é sobre eles que nós tratamos aqui. Eu aqui na minha casa, no meu escritório e o nosso convidado sempre no escritório dele, na casa dele. Então, vocês podem mandar as perguntas, mandem as perguntas para cá, porque nós sempre estamos respondendo as perguntas que vocês nos mandam. Se elas chegam em grande, como elas chegam em grande número, se demorarem um pouquinho mais, não adianta ficar brava comigo. Não, brava comigo, vocês não ficam também, né? Vocês entendem. Sabem como é que é um programa feito de perguntas e respostas. E as perguntas podem ser encaminhadas para esses endereços que estão aí na tela. Você pode mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é muito fácil, ou então pode mandar para o nosso WhatsApp, que também é muito fácil de gravar. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, então você clica, vai lá no YouTube, clica no TV Pública ao vivo e assiste o programa no telefone, no notebook, no computador, em qualquer lugar que você estiver, você pode assistir o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Bem, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje, para que vocês tenham uma ideia, uma pessoa que esteve desde o primeiro programa que eu fiz aqui na TVE sobre direito do consumidor, consumidor em Pauta, esteve comigo, sempre sentado ao meu lado, sempre participando de todas as coisas. E é uma das pessoas mais corretas que eu conheço, que é o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem, meu amigo. Sempre uma honra participar, desde o nosso primeiro programa lá em 2003, quando a direção da TVE acreditou neste programa de tamanha importância para a população do Rio Grande, e que saia do Brasil. E é uma satisfação estar com você, Machado Filho, desde o primeiro programa. Muito obrigado por essa companhia agradabilíssima. Professor, professor, para o senhor ter uma ideia do que é o programa hoje, o que sempre foi o programa, eu vou ler aqui um comentário que a dona Letícia, lá de Canoas, nos mandou. Ela diz o seguinte, Esse programa é excelente, pois todos os dias tem uma pauta e todas são de muita valia para nós que somos leigos nesses assuntos. O consumidor em pauta é essencial para a população, que está conectada, pois vocês esclarecem dúvidas e dão o que o povo gaúcho precisa entender de leis e de direitos. Amo vocês, do fundo do meu coração. Obrigado por tudo, apresentador, advogados e toda a equipe da TVE. Dona Letícia, nós lhe amamos muito também, principalmente porque é nossa telespectadora cativa. Então, para nós é uma honra ler aqui aquilo que a senhora escreveu. É bonito de se ler, é gratificante, é bom, não é, professor Banato? É muito bom isso, muito obrigado, dona Letícia. Aumenta a nossa responsabilidade, mas nós confiamos sempre neste programa. E fazia falta na televisão educativa brasileira. E a TVE, cumprindo com a sua missão, ela apresenta, ela coloca à disposição dos telespectadores. E esses retornos que a senhora e outros nos dão, faz com que nós acreditemos sempre que este programa deve permanecer no ar por muitos e muitos anos. Pode até que não estejamos mais aqui, eu e o Machado Filho, que somos jovens há mais tempo, mas aqueles que nos sucederão levarão este programa sempre a um corpo seguro. Muito obrigado, dona Letícia. Professor Cláudio Bonato, só que eu fico até emocionado em ler um elogio desses que a dona Letícia nos mandou aqui de Canoas. Mas vamos lá. A dona Cíntia, ela mora na cidade de Cidreira. Comprei um processador de alimentos com garantia estendida. Já troquei três vezes na loja. E ela diz assim que, entre parênteses, qual é a loja. Por defeito de fábrica. Agora há quase um ano, eles não querem trocar o produto e sim mandar para assistência técnica. Qual o meu direito? Na nota diz que tenho direito à troca. Já pagamos a garantia estendida justamente para que se houvesse algum problema, fosse feita à troca. E daí, professor Bonato? Que beleza de pergunta, Machado Filho. Dona Cíntia, essa questão da garantia estendida, ela é muito importante. E é importante que nós digamos a todos os telespectadores no que ela representa. Vejam que o fabricante e o comerciante é solidário, porque ele é longa-manos, como os juristas dizem, ele é o representante do fabricante, ele é solidário. O fabricante dá um prazo de garantia, que normalmente é um ano, mas tem alguns que dão mais até. O que é a garantia estendida? A garantia estendida, que a doutrina chama de garantia suplementar, porque não se diz complementar, porque a contratual é complementar a legal de 90 dias do código. Por isso que eu brinco muito com vocês, dizendo que vocês sabiam que um produto ou serviço que não tem garantia, tem garantia, porque a legal, decorrente da lei, é obrigatória, porque a lei é obrigatória. Então, 90 dias no seu caso, que é um produto durável, mais um ano que o fabricante dá, tá bem? Agora, a senhora não diz, mas eu suponho que este problema com o seu produto deu na fase da garantia suplementar, ou seja, da garantia estendida. Bom, aí a senhora não pode mais reclamar do fabricante, porque não foi ele que deu a garantia estendida, a senhora pagou por essa garantia estendida, suplementar, ao comerciante. Então, o comerciante é que tem que resolver o problema. Então, preste atenção, telespectador. A fábrica vai sair fora daí, porque ela não mais participa, ela dá uma garantia, tá lá no manual do produto, a garantia que é a fábrica dá. E essa garantia que o comerciante dá é dele. Então, dona Cíntia, se está na garantia suplementar, a senhora só poderá reclamar do comerciante que a senhora está reclamando. Pelo código, e eu já disse diversas vezes nesse programa que eu acho um prazo muito alongado, mas ele está no código, lá no artigo 18, parágrafo 1º, quando o consumidor reclama de um problema no produto que está na garantia, os agentes econômicos, no seu caso comerciante, tem até 30 dias para resolver o problema. A não ser que o produto seja essencial, que a senhora não disse e é, porque aí a troca tem que ser no momento. Agora tem 30 dias para mandar para a assistência técnica. E a assistência técnica tem que resolver o problema em até 30 dias. Porque se não resolver, bom, aí a senhora e os consumidores passam a ter aqueles direitos previstos lá nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 18 do 4º de defesa do consumidor. A troca do produto por outro, a devolução do dinheiro pago ou o abatimento proporcional do preço. Então, dona Cíntia, se estiver dentro dos 30 dias, a senhora vai ter que esperar. Lá, simulhe dizer isso. Vai ter que esperar. Porque o Código de Defesa do Consumidor estipula essa situação. Muito obrigado pela pergunta. A próxima agora é da dona, é do senhor Lucas, que mora na cidade do Alegrete. E não me pergunte onde fica o Alegrete, né? Então, vamos lá. Eu tenho um contrato com um determinado banco, ele diz aqui qual é o banco, eu não vou dizer, consignado, pois sou soldado reformado do Exército. Nunca recebi o dinheiro do meu empréstimo. Foi para a Justiça e ganhei a ação judicial. Mas a única coisa que ganhei é que não estão mais descontando o pagamento. E não recebi nem o que já tinha pago. Foi considerado pelo juiz apenas um dissabor. Eu queria saber o que eu posso fazer, diz o Lucas, lá do Alegrete. Ô Lucas, dissabor se refere a se você pediu dano moral. Agora o dano patrimonial, ou seja, aquilo que você pagou, tem que ser devolvido? Se você pagou indevidamente. Você, o seu advogado, ou você, sem advogado, no Juizado Especial Cível, que até 20 salários mínimos não precisam de advogado, você deve ter pedido dano moral. E aí o juiz examinou e disse, não, você não teve um dano no seu moral, você teve um mero dissabor. Eles estão decidindo assim, com todo respeito, a decisão é do juiz. Então, você não me diz, mas eu estou pressupondo que você pediu dano moral no juiz, que você não tinha direito ao dano moral e não lhe deu. Agora, parou de descontar, parou de consignar no seu contra-cheque. Se você pagou para trás, da onde cessou indevidamente, o juiz teria que ter lhe dado. Não lhe deu recurso às câmaras recursais do Juizado Especial Cível. Você recorreu? Não. Aí você perdeu o prazo para recorrer, meu amigo. Agora, está dentro do prazo ainda? Recorra, porque aí três juízes vão julgar se esse juiz decidiu correto. É assim que a gente age, meu amigo. Está bem? Professor Cláudio Bonato, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho mesmo. É só o tempo de você pegar a sua caneca aí do consumidor e tomar um gole d'água, coisa que o senhor já está fazendo. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do consumidor, que aliás foi a origem de todo esse programa. Depois é que ele passou a atender outras áreas. Mas a origem do Consumidor em Pauta foi o direito do consumidor. E vocês podem mandar as perguntas, porque esse programa vai de segunda a sexta-feira, e sempre tratando dos direitos que nós temos. Vocês podem mandar as perguntas para esses endereços que estão aí na tela. Vocês mandem para o nosso e-mail, que é muito fácil, ou então para o nosso WhatsApp, que também é muito fácil. Aí você pode perguntar o que você bem entender, não exatamente sobre o assunto do dia, se quiser pode perguntar, claro, ou então sobre qualquer assunto que nós tratamos aqui durante a semana. Tá bom? Estou conversando com muito prazer com o professor Cláudio Bonato. Professor, eu tenho uma outra pergunta que vem lá da cidade de Alvorada, da dona Tatiana. Tatiana. Ela diz o seguinte, Estou desempregado, desempregada, e tenho várias dívidas. Estão me cobrando via judicial, me ameaçando na justiça, e não tenho como pagar. E a dona Tatiana quer saber, professor Cláudio Bonato, o que ela pode fazer. Dona Tatiana, não duvidando do que a senhora coloca na sua pergunta, mas os juízes não agem dessa forma. Quem deve estar ali ameaçando é o credor, o que configura crime contra as relações de consumo previsto no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, em combinação com o artigo 42. Ameaça é crime, tá bem? Então é o credor que deve estar ali ligando. Agora, a sua situação está prevista na reforma do Código de Defesa do Consumidor, agora de julho próximo passado, ou seja, deste ano. É a questão do superendividamento. A senhora vá, dona Tatiana, aí no Fórum de Alvorada, e peça para falar lá para a Câmara de Conciliação de Superendividados, lá no Fórum de Alvorada. Procure a justiça. A justiça está lá para nos dar guarida. A senhora será ouvida. A senhora dirá que está desempregada, que tem dívidas e quer honrar. O juiz verificará se a senhora está superendividada, que a senhora tem o direito, pelas modificações do Código de Defesa do Consumidor, a ter o que se chama, o que denominamos no Código de, o mínimo existencial, porque eu já disse nesse programa que ninguém é obrigado a ter dano à saúde ou morrer para pagar a dívida. Eu já disse, a lei está aí muito clara. E esta Câmara de Conciliação chamará todos os seus credores, dona Tatiana, e proporá a eles um acordo. E a senhora terá um prazo para pagar essas dívidas. E dormirá tranquila, porque o juiz homologará. E esta homologação do juiz se transformará em lei para o caso concreto. E quando a senhora arrumar um emprego, a senhora pagará naquela proporção que o juiz estabelecer. E a vida continuará, e a senhora continuará sendo útil na vivência em sociedade. Faça isso imediatamente. Vá ao foro, aí de amorada, que eu tenho certeza absoluta que vão lhe dar um tratamento digno, porque a senhora é, como todos do povo são, os patrões do servidor público. Ah, dona Tatiana, muito obrigado pela pergunta. A próxima pergunta agora é de uma pessoa aqui de Porto Alegre que pede para não ser identificada. É uma pessoa anônima. Então, ela diz o seguinte. Comprei uma viagem para o exterior para abril de 2020. Não podemos viajar por causa da pandemia. Tentei pegar o dinheiro, mas só poderiam devolver 45% do valor. Achei melhor viajar quando fosse liberado. Agora eles querem que eu pague a diferença, mas eles estão há quase dois anos com o meu dinheiro. E essa pessoa anônima quer saber, professor, se eles estão corretos. Logo iniciou a pandemia para evitar problemas com as companhias aéreas, as companhias de turismo. A presidência da República baixou uma medida provisória, no sentido de que as agências de viagem, as transportadoras aéreas, teriam prazo de um ano para acertar essas questões com cada adquirente de viagem para o exterior ou de viagem de férias. Esse prazo está terminando. Está terminando. Se já não terminou. E as companhias, então, elas teriam essa possibilidade de remarcar. Eu estou estranhando o telespectador anônimo que está dizendo que quer o seu dinheiro de volta. E que eles dizem que só vão devolver 45%. Ora, isso não está certo. Porque a sanção penal, a multa, a cláusula penal, não pode ser 55%, porque é ultra abusiva. Então, telespectador, procure o PROCON da sua cidade, coloque toda essa situação que o PROCON vai exigir nessa companhia de transporte aí, todos os esclarecimentos. E você, com estes esclarecimentos que o PROCON vai libertar, você, se não estiver contente, entre com uma medida judicial contra essa empresa de turismo que você, com toda certeza, mesmo que você afirma, terá sucesso na ação judicial. Faça isso, Ana. Agora a pergunta é da dona Maria Cristina, que não diz aonde é, mas eu vou ler a pergunta dela, porque ela teve a gentileza de nos mandar. Minha irmã havia feito um plano de uma companhia de telefonia, em abril de 2021. Ela faleceu em junho. Fui até a companhia e me informaram que não podem cancelar e também gera uma multa de 600 reais, que a única coisa que dá para fazer é a portabilidade de uma linha para outra. Mas não temos interesse. Esse procedimento está correto? Pergunta a dona Maria Cristina, professor. Mas é óbvio que não. Acho que o Machado Filho se lembra, há uns 15 anos atrás eu coloquei que tinha, com todo respeito às religiões, eu falei naquela época, Machado Filho, você deve se lembrar. Isso é um absurdo. Mas isso é um absurdo. Só quem pode cancelar é o falecido. Mas o que é isso? A morte acaba com tudo, inclusive com os contratos. E se fosse a senhora, dona Maria Cristina, a senhora é uma pessoa zelosa, do nome da família. A senhora não quer que a sua irmã faça ter o nome sujo, mesmo depois de morta. Mas isso cabe em indenização. Deixa eles cadastrar a sua irmã, não procurou? Deixa eles tentar cobrar a dívida. Agora, a senhora não dá a entender? A senhora quer ficar com o telefone dela? Bom, se a senhora quiser ficar com o telefone dela, bom, aí é outra situação. Agora, a senhora está dizendo aí também que parece que não tem interesse. Se não tem interesse, acabou. Comunica. Juta se eu mando a certidão de óbito para eles. Olha, minha irmã faleceu. Nós não temos interesse. Pronto, acabou. E se fosse a senhora para garantir ainda de tudo isso, para mostrar o abuso que essa empresa de telefonia está cometendo, reclame contra ela na página da Anatel. Não precisa ir lá presencialmente, entre na página da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e faça essa comunicação que a sua irmã faleceu, que a senhora não tem interesse em continuar com a linha e eles estão querendo cobrar, inclusive, multa. Vão cobrar de quem? Não existe herança negativa. Está certo, meu amigo? Faça isso. Faça isso. Isso aí é como se diz em São Gabriel. Existe cada uma que até parece duas, né, professor? Mas que coisa de louco, Machado. Não dá para entender, sabe? No mínimo foi, com todo o respeito, uma pessoa que não tem poder de mando e uma pessoa que está totalmente alienada na vida, na sociedade. Com todo o respeito. A dona Celina, que mora na cidade de Canoas, pergunta-se que gostaria de saber sobre um consignado que ela fez. foi gerado um boleto para pegar mais um limite. Acontece que ficaram descontando só o mínimo da fatura e agora estão cobrando R$ 2.000, dizendo que a fatura não foi paga. foi gerado um cartão para pegar o limite, descontaram só R$ 63,00 todos os meses. E ela quer saber o que ela faz, professor. Então, Celina, com todo o respeito, a senhora fala em empréstimo consignado, mas o nome consignado diz, já está dando a resposta, consignado em folha de pagamento. Então, se está consignado em folha de pagamento, que boleto bancário é esse? Já estão descontando no seu pagamento, está lá no seu contra-cheque, desconto. Que boleto é esse? Agora, estão lhe dando um cartão de crédito? Bom, está lá no artigo 39, inciso 3, combinado com 39, parágrafo 1 do Código de Pesos do Consumidor, que todos os cartões enviados ao consumidor, tudo que é enviado ao consumidor sem solicitação dele é considerado a amostra grátis. Então, não tem nada que pagar anuidade. A senhora não pediu o cartão? Eles lhe mandaram. Ah, é grátis, é a amostra grátis. Mas não vai me fazer que nem aquele que me fez a pergunta e comprou no comércio. Ah, mas o que eu comprei não é a amostra grátis. Não! A amostra grátis é a anuidade do cartão, porque os comerciantes não têm nada a ver com isso. Então, a compra que eu utilizar, que eu fizer no cartão que me mandaram, essa anuidade é gratuita, mas a compra eu tenho que pagar. Óbvio, paga para o administrador do cartão, que repassa para o comerciante onde eu adquiri, produtos, serviços, etc. Então, essa história não está bem contada, dona Celina. Eu, se fosse a senhora, ia no PROCON, aí, da sua cidade, para lhe esclarecer. O PROCON presta um excelente trabalho. E a senhora me parece que falou que é de Canoas. O PROCON de Canoas é muito bom. Faça isso, minha amiga. Qualquer dúvida, nos pergunte novamente, está bem? É, o PROCON, a dona Celina, é de Canoas mesmo. Professor Cláudio Bonato, eu tive um prazer enorme em conversar mais uma vez com o senhor. Faz quase 20 anos que nós conversamos quase todas as semanas aqui, né, professor? Isso me dá uma alegria muito grande. Muito grande. Alegria é minha também, Machado Filho. Alegria é comum. Muito obrigado por estar junto com você há tanto tempo. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui. Vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. Exatamente às seis horas eu estarei com vocês novamente, aqui na TVE. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri